Hello, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Então eu sou a Ana Cláudia e hoje estamos aqui para a parte 2 da casa Neon! A mamãe está postando também, sabia? Gente, esse é o nosso segundo episódio nessa nova configuração de mamãe, filhinhas e férias! Puxa a cor, deixa eu rolar aí, puxa a cor verde, puxa pra cá Agora vou colocar outro bordado, vou colocar um bordado Então não tem um bar pra guardar roupa aí Vem, vem Vamos tirar, deixa só um Deixa um bar pra guardar roupa aí Vou colocar esse aqui que já estava, né? Aí a agulha é só pra mim Nossa! Você vai compartilhar? Vai compartilhar as coisas? Boa! Eu também a gente! Sem gritos a pele Eu também! Bela, por a Aris tem um microfone ali Né mãe? Ai, vamos colocar as prateleiras Ela tem um microfone assim Vai ser muito pra cá Pelo amor de Deus! Eu não quero fazer isso! Pelo amor de Deus! De novo! Então vamos lá! Olha! Olha! Mãe, eu coloquei ali no canto pra ser a do papai Pra ajudar que ele não tenha criado muito Não, mas ele vai ficar desequilibrado Tem que ficar desequilibrado, é verdade Vamos colocar também uns livros Eu quero! Dinheiro! 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 Guarda a lei no guarda doido, ó! É! Pagar as duas duas duas! É! Mãe! Eu tava te matando uma tocha! Parra de ouro! Parra de dinheiro! Não, pelo amor de Deus! Deixa lá! Deixa! Você é convidada! Você é convidada! Você é convidada! Escolha os livros! Cadê o livro? Não tô nem vendo o livro! Ó, Bela! Deixa a Bela escolher o livro! Vai, Bela! É convidada pra escolher o livro! Não! Não convido! Olha, Bela! Escolhe o livro, Bela! Escolhe um! Um só! Vai! Um só! Vai colocar aqui nessa prateleira, ó! Não! Vamos ver quais os livros que a Bela vai escolher! Isso! Escolhe mais um! Em pé! Um que seja em pé também! Isso! Tá ótimo! Amarelo e verde! Menosinha! Muito bom! Agora deixando a Cláudia terminar de confinar aí com os livros! Dora! Ah! Se eu fosse você, eu vou! E eu queria deixar aqui! Olha! Ficou perfeito! Mãe! Um grampeador, né? Pra grampear as coisas! Isso! E colocar! Exatamente! Deixa aí, ó! Vou colocar aqui, ó! Agora tá bom! Porque o guarda-roupa é o guarda-roupa, né? Pra guardar de cima, acho que coisa! É um prateleiro! Mais prateleiro! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver aqui! Um prateleiro! 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 Que tal gente aqui pra eu decorar? Não! Aí quem seria isso exatamente? Seria um potinho de decorações! Sabe? Uns potinhos pra você colocar as coisas no lex e em mim! Ah, tá! Olha a sua garrafa! Olha a sua garrafa! E como você tá aqui? O chante! Olha! O chante! Ela tá exato com o patinho! 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 Não tinha cola! Ah! Mas eu não quero cola com a minha mão! Ela não vai dar roupa não! É! Olha! Deixa eu pular cola dela! É! Vai! Eu vou colocar no quarto de vocês mesmo! Deixa eu ver mais coisas aqui! Vou organizar! O quarto é meu E eu vou tirar isso aqui Porque como a gente estuda bastante Nessa casa O quarto tem bastante sulfite Porque tem mesmo sulfite Para a gente fazer as atividades Para quem não sabe Minha mãe é professora Ela tem alunos também Ela tem alunos Beijo para os alunos Ela vai pegar a barriga dela Olha no dedo Ela vai desbordar A Bela e seus histórios Sim É que eu falo para ela que ela ia Dentro da minha barriga trabalhar comigo Sim Isso, ficou perfeito Eu amei, amei mesmo E aí, está bom o sofá? Está ótimo Bom, gente Agora eu vou pegar aqui as coisas E já volto com vocês Então, pessoal Agora a gente vai mostrar um vídeo Está muito lindo Está muito linda Linda, linda, linda Aqui é a sala Como vocês já viram Aqui nós temos o papel de paredes Muito lindo Eu amei É de sereia, nascente Sereia, sereia Olha, está aqui o sofá Um sofá de flor Os bangalôs É, eu tive que mudar algumas coisas lá no nosso quarto Porque não dava Alguma coisinha Olha, aí Aqui eu fiz o quê? As luzes são do chão, gente Olha que chique Nossa, a casa chique é uma casa iluminada, né? Olha, eu tive que mudar um pouco Aqui, entendeu? Ah, eu amei Você está amando, Bela? Sim Eu disse para o vizinho É tipo para mexer No computador Mas eu acho que eu vou tirar ele Que Eu gostei muito Se não se comportar Não vai participar O que você está fazendo aí de última hora? O que é? Isso Estou colocando um banco Ah, é verdade Vem cá, banquinha Um banco Aqui nós temos O quarto aqui Gente, olha para a parte certa Olha 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 Segredos aí Olha Muito lindo Eu amei Ai, gente Logo logo A gente vai ter Mais um Olha A gente vai ter uma coisinha E vocês já vão saber Vai ter uma coisinha E vocês já vão saber Por quê? Porque isso aqui já está bastante dica Né, mãe? Isso Olha Olha Como são lindos, né? Olha Uma família Vem morar aí Ai, eu amei O meu quarto E você, mãe? Ai, eu amei, filha Ai, que linda Sua irmã não para Sua irmã é so pequinha Ai, ai, ai Eu quero conhecer o quarto Eu quero conhecer Ai, ai Vamos lá Calma, criança Espera, Isabela Isabela Não, é para bagunçar o meu quarto Isabela Tá bom, mamãe Eu estou voltando Tá, desculpa, mamãe Isabela, quem que nós conversamos antes Isabela O que que foi, Isabela Que a gente conversou? Não Não, eu sou linda Que era para se comportar Isabela, senta aqui, Isabela Fica comportadinha Aqui, ó Essa aqui Olha a delícia Ó É isso É as suas artes Você quer jogar? Ah, tá Vamos lá, vamos lá Fica aí, ó Fica aí, Pedro Tá, isso Eu quero jogar o chato do gatinho Mãe, está jogando Está jogando o chato do gatinho Do gatinho É esse aqui, ó Do gatinho Ó Estou limpo e falo Coloca o outro Isso É melhor É o pueta Isso Olha Deixa eu ir aqui perto Não, deixa eu acertar Tá, vai melhor Ah, você tá acertadinha Não, você foi atrás Agora, a Ana Cláudia Vai apresentar Que você está aqui de convidada A casa Vai, Ana Cláudia Um sorveteinho Eu tenho a sua peixe também Eu não sei que estou olhando Vai ficar de cachorro Se você quiser E o sorvete Oi, meninas Daqui a pouco Eu vou ver o que tem nessa geladeira Será que tem alguma coisa na geladeira? A couve lona Ai, vamos lá Ai, o sorvete Tá bom Ai, tem nem que te mostrar a casa pra gente Aqui está o seu quarto E olha que legal Essa cama cobre Essa cama cobre Ela cobre, né? Ai, quero ver Mais um pouquinho Que eu tô Gente, tô cansada Deixa eu olhar meus olhos Aqui em cima Ui Socorro Deixa eu tirar Olha, você vai com o sorvete Dá um pedacinho pra ela Tá bom Você vai ver o pedacinho aí Dá um pedacinho na boca Minha Não podia comer tudo, Isabela Como é que você comeu tudo, Isabela? Eu vou falar tudo pra mamãe Não, desculpa Isabela Mãe A Bela comeu todo o meu sorvete Isabela, filha Já te falei que você não pode comer nada gelado A Ana Cláudia ainda tá melhor Você não Não é pra comer nada gelado Na vida real é o contrário Eita Escondedora Tá sumendo, hein? Vamos levar a droga, né? Desculpa, mamãe Não é Ai, querida Desculpa, mamãe Não, mãe Essa não é minha voz É perigoso Você não pode ficar sozinha Ela está chovendo Criança, não pode ficar sozinha aí Ai, você mesma colocou você de castigo? Olha Uma pessoa sabe A Italião Ui O carro da mãe É Então, pessoal Vocês gostaram, né? Da casa? Se gostaram Já vai deixando o seu like Deixe o seu like Deixe o seu like Se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Tchau, gente Tchau 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 Vamos ver Tchau Tchau Tchau.